A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos, fechemos nosso entendimento às coisas externas e depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Mas há poucos homens que saibam ler em si, que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. Gastamos a vida em coisas banais, em profícuas. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Leão Denis, na obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. A reflexão apresentada pelo sempre admirável Leão Denis nos fala de algo muito importante. A necessidade que o homem tem de olhar para dentro de si, de fazer esse mergulho interior, se conhecer e se apropriar das potências da alma. Esse estudo está na obra já citada, a obra clássica do início do século XX, na sua terceira parte, as potências da alma. Vale aqui, amigo ouvinte, uma pequena referência ao conjunto da obra. Este livro está dividido em três grandes partes. A primeira trata do problema do ser, com vários capítulos que vão abordar assuntos pertinentes a condição do ser, em sentido mais profundo, a evolução do pensamento, o problema exatamente aqui considerado do ser, a personalidade integral, a morte, a vida no além, as missões, a vida superior e outros assuntos. A segunda parte, naturalmente, pelo título da obra, fala do problema do destino, onde, então, Leandrini aprofunda a sua análise, a sua reflexão em torno dos temas clássicos do destino, da justiça, da responsabilidade, o problema do mal, a lei dos destinos e outros temas. E, por fim, a terceira grande parte da obra, como já dissemos, as potências da alma, vai abordar de maneira precisa os grandes recursos que habitam o mundo interior do ser humano. A vontade, a consciência, o sentido íntimo, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, o amor, a dor e a revelação pela dor. São os títulos dos capítulos que integram a terceira parte do livro. E no programa Café Literário, depois de falar um pouco sobre o tema ligado a Deus, o tema relacionado a Deus, na obra O Grande Enigma, nós resolvemos dedicar alguma atenção a esse livro clássico do pensador espírita, espiritualista francês, Léon Denis, pela profundidade da sua reflexão, pela atualidade do seu pensamento e atualidade, sobretudo, das ideias que ele levanta e que ele toca e aprofunda nos seus textos, a sensibilidade com que ele aborda esses assuntos, tudo isso nos faz pensar como é bom e como é atual ler Léon Denis, esse grande pensador, que abriu um horizonte de reflexão muito grande. Há um dado importante que quero compartilhar com você, amigo ouvinte. Essa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que no original em francês se chama O Problema do Ser e do Destino, é uma obra que tem um valor histórico bem específico. Ela surge num momento histórico e cultural importante. Estamos falando do final do século XIX e o iniciozinho do século XX, Europa. O momento em que a cultura europeia estava repleta e dominada pelo pensamento materialista, Léon Denis escreve uma obra que fala do ser num sentido que vai muito além da compreensão materialista. Seguindo uma linha de raciocínio espiritualista e especificamente espírita, Léon Denis escreve um capítulo novo nessa história. Ele enfrenta, como a propósito Allan Kardec já havia feito, Gabriel Delany também. Léon Denis tem a coragem de enfrentar, com um discurso filosófico, o materialismo vigente na cultura da época, sobretudo nos centros acadêmicos e universitários. Há obras clássicas que foram lançadas à época nos campos da biologia, da própria filosofia, que apresentavam uma visão completamente materialista da vida e do ser humano. Um momento que, sem dúvida, do ponto de vista cultural, tem a sua importância, porque há um afastamento progressivo da religião e uma aproximação cada vez maior da ciência, uma ciência fundada na experimentação, na observação direta dos fatos e, ao mesmo tempo, uma ciência fundada no materialismo. Isso vai impactar, certamente, a vida comum, a vida diária do ser humano, diante da dor, diante das questões clássicas que acompanham o ser humano, quem eu sou, de onde eu vim, para onde iremos todos, portanto, a questão da vida e da morte. Todos esses temas clássicos são abordados por Léon Denis na contramão do pensamento materialista que imperava. E, para fazer isso, Léon Denis fundamenta a sua obra citando inúmeros pensadores, cientistas, que marcaram o seu tempo. É bom a gente ter uma noção desse contexto histórico para avaliarmos, de uma forma mais precisa ainda, o valor histórico, o valor filosófico, conceitual dessa obra, o problema do ser e do destino. E, na terceira parte, que se volta especificamente para as potências da alma, Léon Denis rompe completamente com a visão materialista do ser humano. Essa reflexão, essa compreensão do ser humano, fundada numa biologia materialista, sobretudo a partir de estudos da fisiologia, Léon Denis vai muito além disso e nos fala de um ser mais profundo. Por isso, nós resolvemos, no programa Café Literário, trazer alguns desses temas para a nossa reflexão. Nós começamos, no programa anterior, falando dessas potências da alma, a vontade. Hoje, vamos retomar o assunto, citando ainda Léon Denis e trazendo a contribuição de um outro autor, que já vamos apresentar. E, nos programas seguintes, nós vamos abordar as outras potências da alma, obviamente, seguindo a orientação, a reflexão do grande Léon Denis. E gostaria de agradecer a uma ouvinte muito querida que acompanha o Café Literário, porque, em conversa com ela, tivemos essa ideia. Por que não falar das outras potências da alma? Nós conversávamos sobre a questão da consciência, E, aí, me ocorreu, vamos falar das demais potências. A vontade, que é a maior de todas, a consciência e as outras potências da alma na visão de Léon Denis. Então, nós vamos dedicar, pelo menos, um ou mais programas a cada uma dessas potências. Porque estamos todos vivendo um momento na nossa história de enfrentamento de muitos desafios. Há muita aflição no mundo, há muito desespero, falta de sentido, a falta de um horizonte de compreensão que possa dar sentido às lutas da vida, às perdas dolorosas, às doenças e tudo o que tem desafiado o homem contemporâneo. É o momento que nós precisamos encontrar recursos, às potências da alma. E, como mostramos no início, amigo ouvinte, no início do programa, citando dois parágrafos aqui da obra, O convite que Léon Denis faz, e que é extremamente atual, é esse olhar atento para o fundo de nós mesmos, para que encontremos recursos, às potências da alma. Em outras palavras, isto quer dizer que, para encontrarmos e aplicarmos, no dia a dia, esses recursos, essas forças interiores, será preciso esse mergulho. É um olhar para dentro. É o ensinamento de Léon Denis. Não é comandar a vida a partir das coisas exteriores, a partir, por exemplo, da personalidade. É a partir da consciência. Ou, como diz Léon Denis, essas potências ocultas, e a maior de todas elas, é a vontade, a que comanda todas as demais, essas potências serão reveladas, quando estivermos em contato com o fundo de nós mesmos, a consciência. Esse eu profundo, esse eu interior, é ir além da personalidade. É a dimensão da profundidade, é a dimensão do espírito. Por isso, vai exigir, repetindo, esse mergulho interior, essa tomada de consciência. Mas, amigo ouvinte, pensando nisso tudo, eu me lembrei de um autor, que é do campo da psicologia, e que vai nos ajudar a dialogar com Léon Denis, porque ele traz uma dimensão muito prática do desenvolvimento da nossa vontade. Existe uma abordagem em psicologia, especificamente na área da psicologia transpessoal, que se chama psicossíntese. Essa abordagem foi criada por um psiquiatra italiano, chamado Roberto Assagioli. Ele nasceu em 1888 e veio a falecer em 1974. Isso quer dizer que Léon Denis não teve um contato direto, pelo menos até onde eu sei, com a obra de Roberto Assagioli. Porque quando Assagioli nasceu, Léon Denis estava com 42 anos. Eles foram contemporâneos. Mas quando Assagioli começou os seus trabalhos, Léon Denis já estava praticamente no final da vida. Léon Denis faleceu em 1927, e Assagioli em 1974, quer dizer, quase 50 anos depois de Léon Denis. Então foi um tempo longo que ele teve, começou antes da desencarnação de Léon Denis, mas até onde eu sei, Léon Denis não tomou conhecimento, não deu tempo para isso. A pergunta que eu me faço, que eu também não sei ainda, eu preciso pesquisar melhor isso, é se o Assagioli tomou conhecimento da obra de Léon Denis. Eu penso que não, mas isso precisa ser pesquisado. Porque a biografia de Assagioli não é tão profunda, não é tão rica assim. Eu quero dizer os dados. A história dele é por demais interessante. Ele foi perseguido, ele foi preso no regime ditatorial italiano. É uma história que vale a pena ser conhecida. Oportunamente, talvez a gente fale mais sobre isso. Eu não sei realmente, mas o que vale a pena observar é que a linguagem que Assagioli vai utilizar lembra muito Léon Denis. Isso a gente pode garantir. E o papel da vontade na teoria da psicossíntese de Assagioli é central, como em Léon Denis. Tudo gravita em torno desse tema da vontade. Aliás, há duas obras principais do doutor Assagioli. A primeira se chama A Psicossíntese, onde ele expõe os conceitos básicos da psicossíntese. E a outra obra se chama A Vontade, onde ele, obviamente, vai aprofundar esse tema à luz da sua teoria, a psicossíntese. O amigo ouvinte que desejar adquirir essas duas obras certamente ficará feliz com o seu conteúdo. Mas eu quero, no programa de hoje, apresentar um outro livro que é do discípulo do Assagioli, talvez um dos mais conhecidos. Esse livro não é difícil de adquirir, é um livro gostoso de se ler, é um livro leve e, ao mesmo tempo, ele é profundo na abordagem. Piero Ferruti. O que podemos vir a ser da editora Totalidade? É uma editora de São Paulo. A edição que eu tenho é do ano de 2007 e vai falar da psicossíntese o tempo todo, como a Assagioli. Piero Ferruti, num dado capítulo, ele vai falar apenas da vontade. E é interessante, eu quero compartilhar com você, amigo ouvinte, algumas das reflexões que ele coloca aqui. Ele lembra que a vontade é a faculdade mais próxima de nosso self. Palavras de León Denis, praticamente. Por isso, quando ela, a vontade, é violada, o ferimento vai até a essência. E esse capítulo de Ferruti propõe uma reflexão importante que ele primeiro nos convida a uma revisão da vontade. E depois, ele sugere algumas práticas importantes e simples, não quer dizer fáceis, para o treinamento da vontade na vida diária. Por isso, é que eu estou compartilhando com você esse capítulo. A psicossíntese parte do princípio de que, quando enxergamos o ser humano na sua verdadeira condição, quer dizer, na sua essência, o que vamos encontrar, palavras de Assagioli, de Ferruti, é um centro de pura consciência e vontade. Um centro de pura consciência e vontade. Veja o amigo ouvinte a convergência entre essa visão proposta por León Denis e esses autores italianos. Por isso, como diz Ferruti no capítulo aqui indicado, só podemos querer verdadeiramente a partir do centro de nosso ser, o self, ou o eu profundo, o campo íntimo da consciência, para agirmos não pelo impulso, não por um desejo desgovernado, não por um interesse outro, mas só podemos agir verdadeiramente, com base na vontade, quando isso vem da dimensão mais profunda do ser humano. E aí não tem culpa, não tem dúvida, não há medo. Eles entendem que a vontade é esse impacto determinante. É a vontade vista como um maestro que comanda todos os músicos. Cada músico é uma função psicológica. A sensação, a emoção, o pensamento, a imaginação, e assim por diante. A vontade, que é esse maestro, não é mais uma função psicológica, psicológica é a instância, é a força, entre aspas. Na verdade, é a potência, segundo Leandrini, que comanda todas essas funções psicológicas. Por isso, Ferruti, aqui no livro, propõe algumas reflexões. Vejamos. É um exercício de reflexão. Leve em consideração sua própria vontade. Frequentemente ela é levada pela vontade das outras pessoas, subjugada pelos seus sentimentos, como a raiva, o medo e outros tantos. A vontade é paralisada pela inércia? É embalada pelo hábito até dormir? É desintegrada por distrações? A sua vontade é corroída por dúvidas? Você geralmente faz o que quer das profundezas de seu ser, porque assim o quer, ou porque algum outro fator prevalece. Considere por algum tempo os aspectos principais de sua vida e seus mais importantes relacionamentos. Depois escreva suas respostas com detalhes. São perguntas que nos desafiam como estamos lidando e praticando a nossa vontade. E logo em seguida, Ferruti, é um capítulo bem interessante, ele vai dar algumas dicas para desenvolvermos a vontade na vida diária. E vamos dedicar alguma atenção a isso porque é importante, amigo ouvinte. Ele parte de um princípio que diz vontade gera vontade. Por isso, é preciso descobrir ou intensificar a nossa vontade através da prática, através do uso, porque cada momento da vida oferece essa oportunidade. Então, considerando as diversas situações da vida diária, ele sugere, faça alguma coisa que você nunca fez antes. Obviamente, amigo ouvinte, alguma coisa boa e saudável. Desempenhe um ato de coragem. Trace um plano e siga-o até o fim. Continue o que você estiver fazendo por mais cinco minutos, mesmo se estiver cansado. inquieto ou sinta-se atraído por outra coisa. É um exercício. Faça algo de modo extremamente vagaroso. E isso nos convida a andar um pouco na contramão da pressa dos nossos dias. Diga não quando for correto dizer não. Embora fosse mais fácil dizer sim. Faça o que lhe pareça a coisa mais importante a ser feita. Ao encarar uma pequena opção, escolha sem hesitar. Haja de modo contrário a todas as expectativas. Comporte-se de modo independente quanto ao que as pessoas possam pensar ou falar. Deixe de falar algo que esteja tentado a dizer. Adie uma ação que teria preferido iniciar já. Comece imediatamente uma ação que teria preferido adiar. É interessante isso. Elimine algo supérfluo de sua vida. E essa dica que ele vai dar aqui é muito desafiadora. Quebre um hábito. Isso é um exercício de vontade. Execute algo que o faça sentir-se inseguro. Realize uma ação com total atenção e intensidade. como se fosse a última na vida. E por fim ele completa dizendo assim. Qualquer ação pode ser transformada num exercício de vontade. Desde que não seja feita a partir do hábito ou experimentada como um dever. São pequenas sugestões de exercícios diários amigo ouvinte. Que podemos treinar para que os nossos atos sejam atos de vontade e não atos impulsivos e impensados e assim por diante. O tema da vontade amigo ouvinte é um tema diário na sua vida na minha vida porque nos confrontamos constantemente com pequenos desafios para a realização a concretização de um ato de vontade. Porque não raras vezes a nossa vontade que é essa potência da alma que é esse maestro a vontade é sequestrada dominada por uma outra função psicológica por exemplo o pensamento o desejo as emoções por exemplo eu vivencio uma situação dentro da qual eu terei que tomar uma decisão muito importante envolve valores envolve uma série de questões eu avalio eu pondero eu reflito eu considero todos os meus princípios todas as minhas crenças todos os meus conceitos tudo isso vem lá do fundo da minha alma e eu entendo isto é o certo a ser feito eu vou escolher isto eu vou por este caminho isso é um ato de vontade pelo menos é o planejamento de um ato de vontade mas daqui a pouco um músico toca um instrumento ou seja a emoção por exemplo a emoção medo o medo combina com o pensamento com a sensação de medo e o que vem na mente é mas pode não dar certo talvez você não seja aprovado talvez não te incentivem talvez te critiquem e talvez você seja excluído se esse maestro a vontade não for suficientemente potente para harmonizar esses músicos o medo vai dominar e aí a vontade enfraquece e eu adio eu não realizo e vem a insatisfação o arrependimento a culpa às vezes por isso esse é um tema constante na nossa vida amigo ouvinte fica aqui a dica da obra o que podemos vir a ser de Pedro Ferruti e a já apresentada o problema do ser do destino e da dor de Leão Denis voltaremos ao tema na próxima semana aqui nos despedimos desejando a você muita paz segue o whatsapp do programa para as suas mensagens 219-8815-1965 até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes maravilhoso prez em enviar Reg regions 2020 em eles explic Salt mal rio de janeiro sobrewach chegada saiba ou a seus loop tut reduz vem em